Vai, 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 vai! Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei matemática, vou ensinar jamaria Geometria da putaria é que mede o cálculo da sessão Geometria da putaria é que mede o cálculo da sessão Gol, Z4, pega no breu! Baixos, fixa, club E na circunferência da mãe Se amou o pedrinho e os quatro M Meu bem, senta o chão Sentou na pica retângulo E na circunferência da bola do gai Sentou na pica retângulo E na circunferência da fã Sentou na pica retângulo E na circunferência da mãe Se amou o pedrinho e os quatro M Meu bem, senta o chão Sentou na pica retângulo E na circunferência da bola do gai Sentou na pica retângulo E na circunferência da fã Sentou na pica retângulo E na circunferência da bola do gai Eu sou MC Pedrinho Professor da putaria Ensinei matemática Vou ensinar geometria Geometria da putaria É quem mede o cálculo da cestade Geometria da putaria É o gude original, vida E esquece, tá? Gol G4, pega no breu Sentou na pica retângulo E na circunferência da fã Sentou na pica retângulo E na circunferência da fã Jango o Pedrinho e os 4M, meu bem-cita-se à vontade Senta na pica retângula e na circunferência da bola do bar Senta na pica retângula e na circunferência da bola Senta na pica retângula e na circunferência da bola do bar E você não muda, sempre a mesma história que você toca Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa e alguns de caribe Mas seu fetiche é caribe Ei, 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 ei Tá aqui Cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e lasa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos a que cá Gol G4, pega no brilho Vai, shots, fixa, clap Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega suas coisas e lasa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos a que cá Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Pega suas coisas e lasa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos a que cá Diggi Nigginda Vale É o Gucci original, vida E quer escutar Fui mentir logo pra mim Achando que me enganava Foi na roupa do trigo Essa é a melhor que seu gás Agora faz sentido Sem deposito, senti a medo Sem a roupa envolvida Então bye bye Fico assim Volta pra sua vida Não volta pra mim Então bye bye Fico assim Volta pra sua vida Não volta pra mim Tô terminando com você Me faz mentir De se falar Sempre com a roupa dele Sempre com a roupa dele Não é eu, brote Se eu gosto da peça Feita não, valeu Vou ficar a noite claro sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu E seu amor Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi que eu podia dar, você não entendeu Gol G4, pega no bril Diggi Nigginda Vale É o Gucci original, vida E quer se tá Quem não quer se o erro Quem não quer se o erro Quem não quer se o erro E vai a noite pendia e eu aquece Um cigarro pra tudo e fundo sem parar Da galera eu vejo o trânsito condicionado No meu peito fora assim parece cozinado Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quem se funde, você comendo Baixos, fixa-clipe G4, pega no gas with you 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 P raro do rato esse é o Lloacones esse é o Lloacones esse é o Lloacones essa é a tropa da 038 O pesadelo da concorrência Brinquedo assassino não sai da minha mãe Ferradição, com fãs e bãs do Brinquedo assassino não sai da minha mãe Vai subir se atenta a balão Gol G4, pega no breu Baixos, fixa a clube Pensa na peça, vem sarra Tu quer foder, vamo foder Tu quer perigo tem também Tu quer foder, vamo foder Tu quer perigo tem também Tu quer foder, vamo foder Tu quer perigo tem também Pai Sara, peça, vem sarra Pai Sara, peça, peça, peça O DJ te taca qualquer pra depor do baile Os criança te taque essa soca da barca É o Gucci original, vida Esquece, tá? Ela saiu de casa cheia de má intenção Beber, beijar na boca e dançar até o chão Esse é o clima aqui desse bailão Gol G4, pega no breu Eu vou te falar a combinação perfeita Eu vou te falar a combinação perfeita Som automotivo, whisky e muita buceta Baixos, fixa club Só automotivo, whisky e muita buceta 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 Ela saiu de casa cheia de má intenção Beber, beijar na boca e dançar até o chão Vitinho e neguinho da Vale É o Gucci original, vida E onde tem mais barbeta I guess, tá? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou te falar a combinação perfeita Eu vou te falar a combinação perfeita Som automotivo, whisky e muita buceta 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 Como a poetessa如果 lan Fernando A prayereca ela perde Pau A prayereca ela perde Pau A prayereca pode perde Pau Porque a prayereca pode perde Pai A patrita do maradona P Celine dá pra quem quiser A patrita do cordão P Celine dá pra quem quiser Vem com a patrona do baradona Tipo o meu mundo do Guarujá É atrapa do Maradona que puxa, caralho Mara Maradona Vem punirar nessa tropa do barulho e essa piranha Vem punirar nessa tropa do barulho e essa piranha Tá com os meninos de elite Atrapa do Maradona Tá com os meninos de elite Atrapa do Maradona Na treta do M10 tu tá com os meninos de elite Quando já tô entretado o M10 tu tá com os meninos de elite 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí